Eu sou Osmino Sandri, produtor de milho do Jatai, e esse ano nós experimentamos o DKB 360. A gente está satisfeito, vamos apostar nesse milho, com certeza ele vai dar um bom resultado. A gente acompanhou ele desde o inicial, vendo o vegetativo dele, uma boa germinação, um crescimento uniforme desde o início. Um padrão de espigamento muito bom, a altura da espiga, como com uma boa sanidade. Você vê que é um milho que não tomba, deu para colher ele bem em pézinho. Ele produziu 165 sacos por hectare, com umidade de 13. Por ser pro A13, a gente vê que não dá ataque de lagarta, quase que zero. Então a gente está muito satisfeito, a gente aposta nesse milho e com certeza vai ser um milho que a gente vai plantar muito ainda dele. É com muita satisfação que nós gostaríamos de apresentar para vocês os resultados de colheita do DKB 360 Pro 3. Eu sou o Lucas Silva, representante e técnico de vendas de Jatai, região. O DKB 360 Pro 3 na região de Jatai e Goiás conseguiu uma marca histórica. Em suas 26 áreas, nós conseguimos a incrível marca de 86,85% de vitória, com incremento de produtividade de 15,87 sacos a mais. A tecnologia VT Pro 3 do DKB 360, ela confere tolerância às principais pragas do sistema radicular, lagartas da parte aérea, juntamente com a facilidade no manejo de ervas daninhas, graças à tecnologia RR. Uma característica bem marcante do DKB 360 é o padrão de espiga diferenciado, com grãos bem profundos, o sabugo avermelhado e a fácil debulha. E todas essas características contribuem com uma produtividade acima dos patamares já conseguidos. Para você que gostaria de conhecer essa genética diferenciada, procure o representante da sua região.